E aí 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 Olha só porque você me prendeu lá ontem à noite que você me pegou fugindo e porque agora você tá me trazendo pra cá, me fala Porque lá, lá é muito perigoso você ficar lá Quer dizer, o que pode te achar? Porra de me bater, vai Por que não tem isso? Especialmente seu Você não vai me prender dentro da massa Vai Tem que saber, ou você fica lá dentro ou você fica aqui fora com os lobisóbeis Tem coisa de madeira aqui, você está afiado É lobisóbeis, né? Óbvio Tá lobisóbeis Então vai Entra aí Eu não vou entrar Eu não vou entrar aqui Ah, você vai Tem coisa de madeira aqui também Tira daqui, vai Deixa eu fechar isso Senta Já tira Ah, não consigo sair daqui Mano, eu te odeio, cara Eu juro É, então Esses músicos aqui na parede Vai pedir você de fugir daqui Olha só Dessa força Ah, quase que eu caí nessas madeiras aqui Você sabe que isso aqui Pode me matar, né? Não é eu que sou Que faz parte do seu plano Ah, você deveria pensar na minha vida também, né? Isso não vai te matar Larga de ser mocinha, Jardim Ah, então eu vou empurrar isso no seu coração Não, isso mata lobisóbeis Meu, a gente é vampiro Ah, é verdade Eu já tô trocando as coisas Já não sei o que eu tô entendendo Eu já não sei É, pra cá, o lobisóbeis também vai com prata E pra que você colocou isso aqui? Pra você não fugir Pra ninguém entrar aqui dentro Ah, tá bom Eu passo por cima, ó É, mas entra o lobisóbeis aqui E você pode se defender Ah Você deveria me agradecer Deveria te agradecer nada Você deveria te agradecer Se você me deixasse ir pra minha cidade em paz E eu não tivesse virado vampiro E essa roupa Além de tudo tem essa roupa brega Muito bem, fica falando sozinho então Eu não quero mais Roupa brega Parece que só fazer roupa Olha isso Que coisa mais, sei lá Ah Esse cara aí é insuportável Mas e agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que ficar sentado de novo igual eu tava lá Pelo menos aqui é mais claro Não dá pra me sentir o ar puro Mas pera aí Eu vou tentar abrir daqui Ah Não dá pra subir Ah Ah Ué Eu consegui abrir Ih Ih, o burrão deixou aberto Mas pera aí Se ele for embora e deixou aberto eu não consigo sair Ih Eu tô Oh 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 Eu venho aqui na humildade trazer esses sangues pra você beber Hum Peraí Pega aí Que você veio assim Obrigado O molde comigo Você quer fugir daqui, Jotinho Eu não vou deixar Larga esse chato Pera, 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 pera Vem explicar o que você quer comigo Só por favor, vai Bota meu plano Eu não posso botar meu plano Isso que eu vou estragar tudo É, mas se eu posso botar seu plano Deve... Deveria saber qual era o plano Não sabe, não deveria Não vai saber não Cara chato, hein Vai pro enforça, senhor Ai, ai O que me resta é ficar sentado aqui Ih Quando desce ele toma esses sangues, velho Nossa, eu tô Eu tô cada dia mais odiando esse cara Se eu fosse eu não vi a cara dele Meu Deus do céu Mas eu tenho... Peraí Eu acho que eu sei como eu vou sair daqui Ah Eu acho que eu sei Mas eu tenho que aprender a me concentrar de novo Ai, ai, ai Eu tô muito cansado pra isso Tá, eu vou tentar tirar um cochilo aqui nessa cadeira Vou me concentrar E aí eu vou ver Quais meus poderes O que eu consigo fazer Se eu consigo voltar com meus poderes E se eu consigo me comunicar com o Noin Lá na cidade É isso que eu vou fazer Vai que o Noin, né Ou alguém Eu consigo me comunicar na cidade Vem pra cá Aí sim Eu vou Eu vou poder me livrar daquele cara insuportável Aquele garoto que tá me dando muito trabalho Nossa, eu nunca pensei que esse plano poderia dar muito trabalho Agora eu entendo que isso passava da cabeça do Drácula Mas o Drácula não conseguiu, né? Ai, caramba, coitado do Drácula, né? Que o mundo dos vampiros eu tenho Mentira, ainda bem que aquela cretina foi embora Morreu Não gostava dele não Não gostava não Ele me obrigou a buscar aquele Jotinha lá naquela cidade Lá Aquela cidade que eles são humanos Ai, o cheiro de um bando mitadoso Ah, mas... Mas enfim Tá, tá legal Mas tá tudo ocorrendo como eu quero Tá, eu preciso criar meu exército de vampiro Pra poder derrotar a humanidade, né? E pra isso eu preciso do Jotinha Ele não sabe o que eu quero fazer Também não posso contar Eu não posso contar Tenho que me controlar Mas enfim Enfim, eu preciso do sangue dele O sangue dele vai me ajudar A criar meu exército E eu quero criar um exército de híbridos Igual a mim Anjos vampiros Que são bem mais fortes Podem voar Podem fazer tudo Aqueles humanos não vão ter chance Nenhum por cento de chance de me vencer Nem muito menos do meu exército Ah... Ah, que ele já tinha no... Ah... Como será que tá lá? Eu tô com medo daquela rapariga fugir Eu acho que não vai fugir não Porque o rastreador tá funcionando O rastreador tá funcionando muito bem Ah, eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu fiz tudo que o Drácula não conseguiu Ah, aquele infeliz Ah, mas enfim Tá... Primeiro eu quero exterminar esses lobisomens Que ficam do outro lado da floresta Ah, o cheiro deles Aquele pelo Ah, me dança Depois eu vou, né, pros humanos Ah... Vai ser o inferno na terra Ah... Mas enfim Eu preciso bolar meu plano Eu preciso de seringa Alguma coisa que eu possa tirar o sangue daquele garoto E se eu desmaiar ele? Não, agora ele tá vampiro É mais difícil Porque, né... Tá... Ele se cura muito rápido Hum... Preciso de um outro plano Pra poder arrancar o sangue dele Tá... Tá legal, tá legal O que que eu faço? Não sei Eu vou pensar em alguma coisa Deixa eu escrever meu plano aqui no meu bloco de notas Só pra não esquecer mesmo, né? Tá... Ah... 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 E... Tá... Tá bom Será que eu devo ver ele? Tá, eu vou ver aqui no... Também no... O rastreador Só pra ver se ele tá lá ainda É... Ele tá lá ainda Ele não vai conseguir sair de lá tão cedo E se conseguir eu vou encontrar ele Não importa pra onde ele vá Tá, mas é melhor eu ficar lá perto vigiando, né? Só pra eu ter uma certeza mesmo Ah... 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 Caraca... Até que fim descansei, hein? Nossa Senhora... Nossa... Tomar um pouquinho aqui... Ah... Eita... Esses sangres eles se duplicam... Ah... Isso aí... Tá bom, né? Ah... Nossa Senhora... Ai... 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 Agora... Agora eu não sei o que... Eu faço mais... Eu... Eu acordo... E agora eu continuo aqui... Tá... Mas eu deveria deixar meus poderes Pra saber o que tá acontecendo Se eu consigo ser o mesmo vampiro que antes E depois... E depois... Eu... 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 Sei lá... Fugir daqui... Porque, né? Tá... Primeiro... Ah... Eu queria saber se eu consigo continuar virando um mocego... Pera... Ah... Não... Não lembro mais como eu me concentrava pra virar um mocego... Não lembro como era isso... Ah... Mas será que... Será que eu pude perder alguma coisa porque eu fui morrido pelo anjo? Será que ao invés de virar um mocego eu vi do anjo? Hum... Não sei... Mas eu acho que tem que ter uma concentração bem maior... Porque, né? O cara... O anjo já é uma coisa bem mais... Mas... Mais forte do que é um vampiro normal, né? Ele é um híbrido, então... É... Eu acho que é meio complicado isso... Ah... Oxi... Ah... Caraca... Eu tenho super força... Hum... Isso aqui... Eu não... Eu não sabia... Mas espera aí... Se eu tenho super força e eu acabei de quebrar isso aqui... Eu posso fugir por aqui... Eu posso me criar um túnel... Hum... Um túnel que me leva pra muito longe daqui... Só eu saio dando tapas... Boa... Já é um pano pra me tentar fugir daqui... Caso... Eu não consiga me comunicar com o Nolan... E aí... Eu... Eu... Sei lá... Eu tento sair daqui... Mas... Agora ferrou, né? Ferrou muito... Eu quebrei isso aqui... Agora se o anjo vir aqui... Ele vai desconfiar o que aconteceu... Tá... Pera aí... Eu vou tentar cavar aqui com a mão... E... Pera... Aqui... Boa... Caraca... Tem muita tenha... Boa... Isso aqui... Pronto... Agora eu consegui tapar isso aqui... E agora... Nossa... Caraca... Um dos poderes que eu tenho agora é... É força... Super força... Mas eu queria... Mesmo era virar morcego... Como antes... Mas eu não consigo me concentrar o baixo direito... Eu acho que eu tô meio nervoso... Ou... Sei lá... Eu não... Consigo... Principalmente... Tá meio mais que difícil... Tá... Sei lá... Parece que não é a mesma coisa de antes... Tá... Mas espera aí... Ah... Antes eu conseguia... Ué... Eu tô voando... Mas eu tô caindo... Ah... Pera aí... Se eu consigo voar... Ah... Ah... Oxi... Quando eu chego aqui... Meu... Minha vontade de voar... Eu não consigo voar... Até... Mais que isso... É meio que tem alguma barreira... Me protegendo... Oxi... Ah... Não... Acho que tem alguma proteção aqui... Ele não seria tão bom... De não colocar essa proteção também... Né... Esse filho do bicho... Eu já consigo voar também... Então... Já é uma coisa positiva... Hum... Agora é... Como que eu... Eu consegui quebrar essa barreira... Porque até pra mim... Como... Me comunicar com... Com o nome... Eu precisava passar dessa barreira... Ah... Atacada 2 é mais difícil... Mas já se eu sair quebrando pra lá... Eu... Eu consigo... Será meio que escapar da barreira... Vai que ele protegiu... Pô... Eu acho que ele caiu aqui... Ah... Eu acho que ele tá vindo pra cá... Hum... Acho que não... Eu... 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 Eu vi alguma coisa chegando aqui... Peraí... Se não for... Ele deve ser lobisomens... Eu tô vendo uma cheia... Ah... Eu tenho que tomar cuidado... Deixa eu vir pra trás... Dessas madeiras... Ah... Se tiver lobisomens por aqui... Agora vai piorar tudo... Tá tudo cada vez pior... Ah... Eu só queria tá na minha casa... Tá vivendo como uma vida normal... Como eu tava... Eu não queria tá voltando pra essas coisas de vampiro de novo... Mas eu não entendo o que esse cara quer comigo... Por que eu? Tem tanta gente que virou vampiro... Nesse... Que mocho dava aqui... Que era daqui... Tem tanto... Sei lá... Tem a filha do Drácula viva... Por que ele não foi atrás dela... E foi logo atrás de mim? Se ela poderia ser mais forte... Já que é parente do Drácula... Ah... Vai entender hein... E agora é eu que tenho que ficar sofrendo aqui... Sem saber por que... Qual o motivo... A razão eu se curta... Eu se... Não consegui nem falar mais... Ah...